O Private Office é um escritório de alto padrão que proporciona aos seus associados a mais completa infraestrutura para profissionais liberais e pequenas empresas. Oferecemos principalmente duas soluções. O escritório virtual, que inclui atendimento telefônico personalizado, administração de correspondência e a possibilidade de locação das nossas salas de reunião. E a locação de salas exclusivas, que ficam disponíveis para o profissional 24 horas por dia. E para saber um pouco mais, entre em contato conosco. E para saber um pouco mais, entre em contato conosco.